Eu praticar minha fé Não há limites, eu vou crer Há um sonho a conquistar E Deus planejou pra mim O quanto tenho que esperar Deus está a me ensinar Preparando minha vida pro melhor São nas coisas pequenas Que Deus vai me tornar maior Nos detalhes Ele vai se revelar pra mim Só tenho que confiar na voz Está a me guiar Sonhos de Deus são reais Os sonhos de Deus vão acontecer Ele sabe o tempo e a hora certa Para mim Assim como a árvore Um dia foi semente O fruto da minha vida Ele vai fazer brotar Vai acontecer Vai acontecer Sonhos de Deus Praticar minha fé Não há limites, eu vou crer Há um sonho a conquistar Que Deus planejou pra mim Quanto tenho que esperar Quanto tenho que esperar Quanto tenho que esperar Minha vida Minha vida Ele vai fazer brotar Vai acontecer Vai acontecer O sonho de Deus Os sonhos de Deus Vão acontecer Ele sabe Ele sabe O tempo e a hora certa É a hora certa Para mim Assim como a árvore Um dia foi semente O fruto da minha vida Ele vai fazer brotar Vai acontecer Sonhos de Deus Sonhos de Deus Vai acontecer Sonhos de Deus Sonhos de Deus Obrigado.